Através da igreja, o missionário é quem tem a missão de cuidar da mulher e é o que se garantir da mulher da mulher a levar a sua presença religiosa para diversos cidades, espalhando a palavra de si, o segundo março, 16, 15 e o terceiro dia 17, a vergonha é glória a Deus. Segundo o estudo do Taon, a população mundial atual é de 7,6 milhões de pessoas, sendo que aproximadamente 2 bilhões para a terra cristã. Desses 2 bilhões, até os 5,6 e 2% de homens na terra. Passamos missão hoje, igreja. Passamos missões agora. Aleluia, Deus. Amém. 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 Aitiri, 95% daquela população afirma protestar a fé católica. Nesse, 85% praticam rodou. E o bebê no Brasil, o maior restante, protestar a fé cristã. Com dados tão alarmantes, é necessário a igreja se atressar. Na corrida, ao grito de socorro das almas, que caminham passos vados para o aviso. O clamor das almas, isso não te comode? Hoje, estatisticamente no Brasil, morrem 153 pessoas por dia. E de uma violência, o clamor das almas, isso não te comode? 32 pessoas por dia cometem suicídio. Isso não te comode? A igreja tem as mãos das almas para combater todos esses almas. Porque a missão é feita. Com os festos que vão, com os medos dos que oram e com as mãos dos que contribuem. O clamor das almas, isso não te comode? A missão é feita. Oh, qual é?